Oi gente, meu nome é Fábio Furlanetti, esse é o grupo Multi 657 e nós somos parte do coletivo de livro e improvisação contemporânea, o CLIC e o CLIC está promovendo um evento agora no dia 20 de abril quinta-feira, véspera do feriado, de Tiradentes para trazer um pianista suíço como Rafael Sudam ele é pianista de concerto, ele está fazendo o turnê pelas Américas e vai encerrar a turnê dele aqui com a gente ele vai oferecer uma oficina de improvisação para nós, para os alunos do curso de música da UEL os alunos dos projetos de música das escolas públicas do Londrina à tarde no Teatro do SESI e à noite ele vai fazer um concerto conosco com o Multi 657, com o Armila, que é o outro grupo do CLIC e com convidados da cidade, como o Marcelo Casagrande que está aqui conosco também e a gente queria convidar vocês para assistir esse evento participar e se possível colaborar com a produção do nosso evento muito obrigado e beijinhos e aí e aí e aí e aí e aí